No vídeo de hoje eu vou mostrar o top 3 melhores addons de One Piece para Minecraft Então assiste o vídeo até o final e veja esse top porque ficou muito massa Em terceiro lugar eu coloco a addon Craft Piece Mesmo tendo poucas versões e sendo uma addon nova, eu acho bem legal dar uma atenção pra ela Porque essa addon vai ficar muito boa Então eu vou mostrar um pouquinho dela pra vocês Primeiramente você pode escolher entre pirata e marinheiro Eu vou escolher aqui pirata E como pirata eu já acabei spawnando aqui, foi sem querer, mas eu spawnei o barzinho E nesse barzinho eu posso pegar algumas missões Tipo aqui com o criador da addon Socorro, piratas estão atacando, derrote 5 piratas Aí ó, essa é a missão level 0 E aqui também tem outra missão que é level 6 E tem essa missão level 15 Ou seja, é muito massa a addon de One Piece que tenha modo história Modo história não, mas umas missãozinhas, eu gosto muito dessa addon Você também vem com esse livrinho que mostra tudo que tem na addon Tem essa espada que dá 4 de dano E também tem a raça de spin E eu nasci como mink, olha que bonitinho, muito fofinha essa addon Muitos itens tem craft, então é bem legal você explorar a addon E essa addon também tem algumas coisas Como ela é uma versão muito nova, ela não vai ter muitas coisas assim de inicial Mas já tem bastante frutas, eu vou mostrar algumas pra vocês Primeiro eu vou mostrar a Gomogomo no Mi Olha como você segura a fruta, que bonitinho Que tem esse ataque aqui que é o Piston Tem o Gatling E provavelmente o Bazuca É, muito da hora E agora eu vou mostrar a Mera Mera no Mi Que é minha fruta favorita Você vem com esse soco de fogo Tem a pistolinha de fogo muito massa, olha isso mano, muito bonita essa addon E também esse redemoinho de fogo Fora esse socão de fogo aqui também que é muito poderoso O PVP dessa addon é bem legal, tá aparecendo ainda na tela Porque eu já gravei o vídeo completo dessa addon Então caso vocês queiram saber mais, clica aí no cardzinho que tá aparecendo agora E bom, esse é a addon que fica em terceiro lugar das melhores addons de One Piece E aí, vocês gostam dessa addon? Então bora pra próxima Em segundo lugar eu coloco uma addon que eu gosto muito Que é a One Piece Japa Sim galera, ela é realmente uma addon feita por um japonês E você nasce aqui pra falar com essa mulherzinha Que ela te vende pirata, marinheiro Ou pra você deixar de ser pirata e marinheiro Não compra esses status porque você já nasce com ele E só compra isso daqui se você tiver a gomo Enfim, eu vou pegar aqui pra ser um pirata Agora eu clico no botão direito e seguro na tela E me torno um pirata Isso daqui é qualidades de um rei Você tem uma chance entre 10 de nascer com o haki do rei Ou seja, vai ser sorte Então vamos ver se eu vou nascer É, eu não nasci com o haki do rei Eu nunca tenho sorte de pegar o haki do rei Bom, como eu sou um pirata, todo marinheiro vai me atacar E se eu fosse marinheiro, todos os piratas iriam me atacar Você fica mais forte nessa addon à base de XP Ou seja, quanto mais XP você tiver, mais forte você vai ficando Que nem a minha vida ali já aumentou pra 60 e eu vou ganhando vários níveis de experiências E também você pode encontrar algumas coisas aqui pelo mapa que vai te ajudar na sua jornada Aqui tem um shopping, ó, eu clico aqui e vai nascer os vendedores E os vendedores me vendem espadas por dinheiro Ou vende algumas roupas também por dinheiro E você pode vir aqui e roubar também o dinheiro deles aqui no baú Ainda mais se você for um pirata, você tem que saquear isso daqui Porque é o que um pirata faz Pra conseguir fruta é bem fácil Se você for navegando pelo mar, você vai encontrar vários navis, assim, de piratas E dentro deles você pode conseguir a sua fruta Ó, vou explorar esse navio e encontrei um baú Esse baú aqui pode me dar uma fruta ou pode ser um baú armadilha Onde vai nascer muitos piratas pra me derrotar E vamos ver qual vai ser a minha sorte É, pirata, meu Deus, calma Ah é, né, tá no pisco, eles não vão me atacar Mas não se preocupe, todo navio pirata tem dois baús Então é só você explorar que você vai conseguir pegar o seu segundo baú Vou pegar aqui o meu segundo baú E espero que ele me dê a sorte de me dar uma fruta E não seja outra armadilha Bora ver, e boa, peguei uma fruta E essa daqui é a doco doconomia, fruta do veneno Olha aqui ó, como você pode tá vendo, eu tô muito forte Olha isso daqui, a forma do veneno, que da hora Porém, como eu ainda sou fraquinho, acabou meu tempo de uso da fruta É, nessa addon tem isso E isso é muito divertido Como essa addon é meio antiga, ela tem muitas frutas, muitas coisas mesmo E é uma addon bem completinha, onde você vai gostar muito de jogar E a minha fruta favorita dessa addon é a mera, a mera nomi Que na minha opinião é a mais forte Se liga nos ataques da mera, ó Toma o riquem Olha aí aqui, eu subi no fogo Que massa Sim, é muito bonito os ataques aqui dessa addon E se você mudar no shift, os ataques vão mudando, ó Que nem eu mudei aqui o ataque e agora tem outro Se você apertar shift, muda Aqui é a mesma coisa, ó O shift vai mudando os ataques da addon Que nem aqui, eu tô carregando as minhas chamas pra liberar elas Liberei Essa addon é muito bonita, olha o voo da mera Bom, e pra quem quer saber do pvp O pvp tá aparecendo agora aí na tela É um pvp muito da hora e equilibrado Onde todas as frutas tem seu ponto positivo e negativo E caso você queira saber mais sobre essa addon Vai tá passando um cardzinho aí Clica nele que você vai tá conhecendo 100% a addon One Piece Asa Que é a addon One Piece japonesa Bom, na minha opinião, essa addon fica aqui em segundo lugar Vocês concordam com essa posição? Então, bora pro top 1 Peraí, 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 peraí Antes de mostrar a addon que ficou em primeiro lugar Eu tenho um pedidinho pra fazer aqui pra vocês Bom, eu sei que vocês sabem disso Mas o canal tá quase chegando a 100 mil inscritos Então se você ainda não foi inscrito no canal Inscreva-se aí, por favor, pra gente tá chegando aos 100 mil E se você ainda não deixou o seu joinha Deixa o like no vídeo Que assim você vai tá me ajudando muito Porque o YouTube vai me mandar o meu canal pra mais pessoas E se você já foi inscrito e também já deixou o seu joinha Eu tenho pedido a mais pra fazer pra vocês Eu desafio você que tá assistindo esse vídeo Chamar um amigo que gosta de Minecraft e de anime A se inscrever aqui no canal Desse jeito vocês vão tá me ajudando muito Então, bom, desculpa enrolar e invadir aqui o vídeo Eu sei que isso é chato Mas bora lá voltar que agora eu vou mostrar o top 1 Em primeiro lugar, não poderia ser outra Eu coloco a One Fruits Dark Uma addon feita pelo Laufi e que o Yugi Lu modificou Sim, rapaziada, é a nova One Fruits e ela tá muito massa Nessa addon você pode escolher entre pirata, marinheiro, caçador de recompensas e revolucionário Cada um deles tem os seus benefícios e também as coisas negativas Se eu escolher pirata, os marinheiros vão me atacar Se eu escolher marinheiro, os piratas vão me atacar E assim que vai A minha favorita é o Balti Hunter Até porque eu venho com uma espada muito poderosa No começo você não pode usar sua espada Mas depois você vai conseguir usar livremente Tem também a Handle Family Que você escolhe a sua família Na real não escolhe, né? É aleatória E eu peguei aqui a família Gorgon Tem a raça que você pode escolher entre Mink, Tritão, Ciborgue e Skypiea Todas essas raças tem um despertar E nessa versão a minha favorita é a Ciborgue Que na minha opinião é a mais forte Mas eu vou pegar a Skypiea porque é o que eu acho mais bonitinho Também tem várias profissões como atirador e médico Cirurgião e ferreiro Construtor e cozinheiro Arqueólogo e esparachim Pra zerar a Ada você precisa escolher o arqueólogo Mas depois você consegue mudar de profissão Então eu recomendo sempre você começar com o médico Pra você conseguir regenerar E pra você trocar de profissão é bem simples É só você comprar aqui com o Jim Bay O Jim Bay vende o papel pra mudar de profissão Pra você ficar mais forte nessa Ada é simples É só você derrotar os NPC que encontra pelo mapa Eu derrotei aqui o pirata E ganhei Poit Up e XP O Poit Up serve pra eu passar de level E o XP pra aumentar a minha vida Tudo nessa Ada é craftado Então você consegue fazer várias coisas E aprender a jogar muito rápido E essa Ada também tem o modo história Com 24 missões Isso é muito legal pra quem gosta de fazer missão Ou alguma coisa extra E o modo história te dá várias recompensas muito legal Essa é a Ada de longe mais completa de One Piece Porque ela tem muitas coisas Muitas coisas mesmo Você consegue até despertar várias e várias frutas com essa Ada Até mesmo o modo Nika da Gomu Gomu no Mi E essa Ada também tem vários tipos de Haki Haki do Rei, Armamento, Observação E muitas coisas a mais Caso você queira saber mais sobre essa Ada Tem uma playlist aí passando no card Muito massa de eu fazer uma série dessa Ada Então assiste que vocês não vão se arrepender É muito divertido E na minha opinião essa Ada merece ficar no Top 1 E aí, vocês concordam comigo ou não? Esse foi o meu Top 1 E se vocês tiverem um diferente Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês Então, até o próximo vídeo É nóis! E aí, olha só E aí, olha só